Pet Shop Bolhas e bolhas Aqui é o local Do seu animal Pet Shop Bolhas e bolhas Aqui é o local Do seu animal Cortamos o seu bichinho Com muito amor e carinho Aqui ele tá em casa Nunca se sente sozinho Pra nós é como se fosse Nosso filho ou nossa filha Seu pet é muito bem-vindo Faz parte da família Pet Shop Bolhas e bolhas Aqui é o local Do seu animal Pet Shop Bolhas e bolhas Aqui é o local Do seu animal Cortamos o seu bichinho Com muito amor e carinho Aqui ele tá em casa Nunca se sente sozinho Pra nós é como se fosse Nosso filho ou nossa filha Seu pet é muito bem-vindo Faz parte da família Vem cá Vem cá Pichando Vem cá Povo que é muito fofo Ai, budidinho Vamos lá tomar um banho? Vamos? Ai, como você é lindo Pet Shop Bolhas e bolhas Aqui é o local do seu animal Pet Shop, bolhas e bolhas Aqui é o local do seu animal